Era uma vez um saci, um só não, eram vários, negrinhos, baixinhos e carecas, com dentes muito brancos e um corro vermelho na cabeça. Ninguém sabe dizer ao certo quantos sacis existem, mas o povo conta que todos eles nasceram pulando numa perna só, numa noite daquelas, com trovões e tempestades no meio da mata, após sete anos de gestação, dentro de comos de bambus. O último a nascer pulou no lombo de um cavalo, agarrou a crina e passou pelo pasto a toda velocidade. E enquanto o pobre do cavalo só se preocupava em cavalgar, o danado do saci aprontava a primeira de suas travessuras. Ele fez vários nós na crina do animal e isso foi só o começo. Com o passar do tempo, o saci começou a aparecer na estrada para assustar os viajantes. E de repente, do nada, ele assobiava e deixava quem estava passando por lá morrendo de medo. Quando o saci entrava nas fazendas, era um terror. Ele derrubava o leite tirado das vacas, quebrava os ovos do galinheiro, abria as porteiras, escondia coisas. E o pior de tudo, atirava brasas nas pessoas, que saiam pulando, coitadinhas. E o pestinha não parava de dar risada. E teve um dia, que o saci saiu girando em torno de si mesmo. Parecia um peão e provocava redemoinhos de vento. Algumas pessoas que estavam por perto, comentavam ao ver a ventania. Eita! O que será que é aquilo? Um ciclone! E um homem respondeu. Que nada! É um saci! Um saci! Até hoje não se sabe como os sacis podem fazer tanta bagunça. E o povo comenta que eles continuam aprontando suas travessuras em todos os lugares por onde passam. Tem até uma história de um garoto que vivia no interior e fazia sempre a ordenha das vacas. Só que quando ele acabava o serviço, batia uma ventania muito forte, que virava todos os baldes. Irritado e cansado de perder todo o leite, o garoto comentou com seu avô. Oh, vovozera! Eu não sei o que acontece. Depois que eu faço a ordenha, sempre aparece um redemoinho e derruba todo o leite. E o avô respondeu. É o saci! Só pode ser o saci! E então, o avô explicou para o netinho tudo o que ele sabia sobre os sacis, desde o nascimento deles até a parte mais importante. O jeito de capturá-los! Para prender um saci, é preciso jogar dentro do redemoinho um rosário de mato bento ou uma peneira. E quem consegue pegar a carapuça do danado é recompensado com a realização de um desejo. O garoto ficou todo animado com a possibilidade de realizar um dos seus desejos. Por isso, tratou de pedir para o avô ajudar a capturar o saci. Quando estiver na hora da ordenha, eu tiro o leite e você fica escondido, segurando a peneira. E quando aparecer o redemoinho, você atira a peneira bem rápido! O saci vai ficar preso! Que é nessa hora que você vai pegar a carapuça dele! E na manhã seguinte, enquanto o seu avô tirava o leite da vaca, o garoto ficou escondidinho! Até que o saci apareceu dentro do seu redemoinho de vento e... Escatapausma! Peguei, vovô! Peguei o saci! Disse o menino, já com a carapuça do danado nas mãos. Devolve a minha carapuça! Gritou o saci. Eu devolvo a sua carapuça! Se você prometer, nunca mais derrubar o nosso leite! Ah, tudo bem! Eu prometo! E também, nunca mais vai estragar os alimentos! Concordo, respondeu o saci. Mas por favor, não conte pra ninguém! Porque os sacis são malvados e bagunceiros! E eu não posso ser um bom menino! O saci recebeu a carapuça dele de volta, entrou no seu redemoinho de vento e sumiu! E em certos dias, logo quando acorda, o garoto vê cavalos com os nós nas crinas e uma ou outra porteira aberta. Mas os ovos estão sempre nos ninhos. Ah, e ele nunca mais perdeu o leite da ordenha! Pelo jeito, ao menos um saci deixou de ser tão malvado e bagunceiro! Ah, que demais! Eu adorei essa historinha! E eu adorei todos os desenhos e fotos que vocês me mandaram! Produção, vamos começar o concurso de artes e coloca logo os três finalistas de hoje! Puxa vida, é um desenho mais lindo que o outro! Eu fico tão feliz! Produção, manda logo a cartinha que eu tô louco pra saber quem ganhou! Ai, que demais! E o grande campeão da semana, que vai ganhar uma chamada de vídeo pra conversar comigo, é o Pedro Emanuel! Meus parabéns! Esse rosto do vovô ficou muito engraçadinho! Pode deixar que eu vou combinar com seu papai e com a sua mamãe pra gente fazer a nossa chamada de vídeo! E quem não ganhou não é pra ficar tristinho, não! É só continuar mandando seus desenhos lá no Instagram do vovô! Até quarta-feira, pessoal!